Olá, seja então muito bem-vindo, o meu nome é Paulo Gonçalves, sou português, como devem notar pelo supacto, vivo entre Portugal e o Brasil e outros países do mundo também onde tenho negócios e esperei 10 anos para que essa empresa entrasse no Brasil. Eu sou empreendedor há 20 anos, sou jurista, advogado de formação também, pai de dois filhos, casado e apaixonado por liderança, desenvolvimento pessoal e não por ganhar dinheiro, mas por fazer coisas que nos trazem dinheiro, porque se não fizermos coisas não teremos certamente as coisas que nós queremos ter. Vamos então a esta breve apresentação deste extraordinário projeto que é a New Age Brasil. Partilhar aqui a minha tela rapidamente para ter aqui mais facilidade em comunicar a informação que vos vou passar. Então, New Age Brasil, breve apresentação e rápida de negócios, espero que goste. Seja então muito bem-vindo, New Age realize os seus sonhos agora. Todos temos sonhos, todos queremos realizar os nossos sonhos, mas por vezes ou não temos oportunidade, ou nos faltou aquele momento de vida, ou não tivemos a certeza que seria aquilo que era para nós. Então, a New Age certamente e seguramente poderá ser aquela porta que estaria à espera para trabalhar e empreender a partir de sua casa. Bem-vindo então à New Age Brasil, uma empresa recente surgida no Brasil e eu costumo dizer com muita certeza que uma oportunidade destas é uma oportunidade que aparece de 10 em 10 anos, em cada década, no Brasil, a entrada de uma multinacional com estas características. Sonhe e realize, na realidade você pode. Não basta sonhar, é preciso fazer e a sua ação, o seu acometimento e a sua coragem de estar aqui hoje a ver esta pequena apresentação já significa alguma coisa e é um primeiro passo para talvez uma mudança na sua vida. A solução, New Age, um lugar seguro e rentável para construir algo grandioso. A New Age é uma empresa internacional, tem 70 anos de mercado, está em 70 países e agora finalmente também no Brasil um mercado de 210 milhões e que fala, imagine-se, a língua portuguesa. A minha língua e a sua língua. Na realidade o Brasil não é um país, o Brasil é um continente e não bastasse apenas o Brasil, se não quiser trabalhar no Brasil, pode trabalhar hoje com a sua loja online a partir de sua casa em 70 países do mundo. Então a New Age é a empresa certa, no momento certo, com os produtos certos, o plano certo e o plano de negócio certo. Venha empreender com a New Age. A New Age Arix, uma pequena apresentação da empresa, o cartão de visita, é uma empresa americana que concede em UTA, UTA, Denver, nos Estados Unidos. O ano passado teve um faturamento de 3 bilhões de reais, eu nem sei quanto isso é em dólares. Está presente em mais de 70 países do mundo. Empresa pública com ações do Nasdaq, estamos contados em Bolsa, que nos dá uma responsabilidade acrescida. Temos uma carta de direitos, ou seja, os nossos distribuidores estão-lhes garantidas por lei e por contrato as garantias de receber todo o dinheiro e toda a segurança que têm dentro do contrato que fazem com a empresa, é neste 29ª empresa do mundo em termos de vendas diretas e tem mais de 400 prémios ganhos em todo o mundo. À frente da empresa nem mais nem menos do que Maurício Patrocínio, um dos melhores administradores e mentores na área de desenvolvimento pessoal também e com mais de quase 30 anos de experiência na liderança de empresas de venda direta. Assuma o controle da sua vida. E para assumir o controle da sua vida não basta apenas ter dinheiro, é preciso conjugar isso com saúde e com desenvolvimento pessoal. Porque sem saúde o dinheiro não vale nada, com dinheiro e não tendo saúde também não vamos muito longe e para isso também, para crescermos, é preciso haver crescimento e é preciso haver desenvolvimento pessoal. Como sempre digo, se continuar a saber aquilo que sabe hoje, amanhã vai ter exatamente aquilo que Maurício tinha ontem. Então, a New Age é uma empresa que divulga e trabalha produtos de qualidade. Na realidade nós não vendemos produtos, nós partilhamos benefícios, porque se fosse para vender produtos estaríamos à venda nos supermercados e nas farmácias ou nas lojas de produtos naturais. O que nós fazemos é divulgar os nossos produtos através dos benefícios que as pessoas têm, que usam, consomem e depois ficam clientes para o resto da vida. Neste momento, na linha do Brasil, temos a nossa linha BU, que foi a primeira que surgiu e recentemente juntou-se à nossa linha também a linha SH2PRO, ou a nossa linha de chás de perda de peso e shakes nutricionais. A linha BU é uma linha de suplementos alimentares energéticos ou suplementos alimentares proteicos para o nosso dia-a-dia, seja para quem tem dificuldade de dormir, seja para quem não quer envelhecer com tanta velocidade, seja para pessoas que praticam na academia, por exemplo, alguns suplementos ou produtos que lhes permitam complementar a sua atividade física, seja ainda também para proteger a sua pele, tanto interna como externa, de anti-envelhecimento e das mazelas que a vida nos traz e que a idade a todos não perdoa. Temos também uma guama de filtros de água única e exclusiva, que é um produto importado nos Estados Unidos e que só a New Age tem disponível no Brasil. Então, na realidade, temos emagrecimento, água e saúde, cuidados com a pele, disposição e energia, qualidade do sono e a parte muscular, que é um dos elementos muito importantes do nosso sistema biológico. Na nossa linha SH2PRO, recentemente lançada, que é composta na sua essência por uma planta brasileira chamada Orapronobis. Orapronobis quer dizer, orai por nós, é uma das plantas proteicas mais ricas do mundo e que, imagina-se, apenas existe no Brasil. É essa planta que nós colocámos, inserimos e temos disponível dentro dos nossos produtos, desde os nossos chás, às nossas pastilhas ou comprimidos de vector magnésio, aos nossos shakes nutricionais deliciosos, todos eles cientificamente desenvolvidos e de forma evoluída através de laboratórios próprios da empresa e colocados à disposição apenas através dos distribuidores da New Age do Brasil. Na realidade, o que nós temos é detox e regulação intestinal, perda de peso rápida, acelerador e queima de gordura, saúde e qualidade de vida, anti-inflamatórios e imunidade, o maestro do nosso organismo, que é o nosso VETA, e substitutos de refeições através da nossa linha de produtos dos nossos shakes deliciosos da Hora Pronobis. Como é que nós trabalhamos? Todos os nossos produtos valem pontos. Pontos que têm premiações, que depois são pagas em dinheiro e também aquilo que lá fora normalmente não é feito e que o dinheiro não paga, que é reconhecimento e que nós damos muita importância nesta empresa. Para trabalhar com a New Age tem que tomar a sua decisão. A decisão é escolher um pacote de nível de negócios inicial. Este pacote pode ser o pacote Member, o pacote Business, o pacote Elite ou o pacote Ultimate, que estão disponíveis para o mercado brasileiro, especificamente diferente de outros países do mundo, porque estão com preços adaptados à realidade brasileira e com valores que estão preparados para poder trabalhar no Brasil em condições do mercado brasileiro, como já referi anteriormente. Escolher o seu pacote inicial de negócios. Nós temos quatro pacotes de entrada que podem ser parcelados em seis vezes. Estes pacotes não são dinheiro que você dá à empresa, são pacotes que você vai receber em produtos, que vai receber e colocar no mercado ou consumir para si próprio para ter resultados ou colocando no mercado, recebendo a sua margem para poder reinvestir e comprar mais produtos. Poderá também fazê-lo através da sua loja online em 70 países e essa loja é gratuitamente oferecida pela empresa. Na realidade, nós temos aqui várias formas de ganho, que é a parte mais importante com certeza nesta apresentação. Temos dez formas de ganho. As vendas diretas, o bónus de primeiro pedido, o bónus base, o matching bónus, o saving bónus, bónus de posição de ganhos, bónus de linha de pagamento, bónus de avanço de título, business reward e lifestyle percos. É este o nosso caminho do sucesso. A primeira forma de vendas, obviamente, é a revenda dos seus produtos. Compra com preço de atacado e lucra na revenda dos produtos, por exemplo, a venda de uma caixa de Bio Young por dia, seja pessoalmente, seja através da sua loja que a empresa lhe oferece, tem aqui um lucro de R$ 734 por mês em part-time ou como uma forma de também acrescentar e ajudar os seus rendimentos. Compra, por exemplo, por atacado e lucra na revenda de produtos através dos nossos chás, ao revender um combo de chás por dia e lucrar aqui R$ 4.560 em 30 dias e nós estamos cá para o ajudar porque temos ferramentas que o ensinam a como fazer e a trabalhar estes produtos no seu dia-a-dia. Em segundo lugar, o bónus de primeiro pedido, que é um bónus poderoso em que, através deste bónus, você automaticamente tem aqui ganhos na ordem dos entre os 35% e os 100%, além disto no primeiro bónus e tem a ver com qualquer um dos seus cadastrados diretos. O terceiro bónus, que é o bónus base, que é a construção de equipas, se você o quiser fazer, pode optar por não fazer, mas eu aconselho que o faça, porque aqui está o dinheiro sério, ganha 10% dos pontos das suas linhas de pagamento. Nós somos pagos à semana, cada linha de pagamento, temos uma linha mais forte, a linhas mais fracas, vamos imaginar que você tem 20 mil pontos na sua linha de pagamento, o que equivale mais ou menos a 20 mil dólares, então daríamos aqui 10% desses 20 mil pontos, dariam aqui 8.180 reais numa semana. O quarto bónus é o matching bónus, em que somos pagos em gerações abaixo de nós até uma sétima geração. Na realidade somos pagos mais, mas não vou complicar aqui, porque o nosso bónus é ilimitado, tanto em profundidade como em lateralidade, ou seja, para baixo e para os lados, mas não vou estar aqui a falar nisso hoje, mas ganhamos, além daquilo que já vimos até aqui, dos três primeiros bónus, ganhamos 7%, 6%, 5%, 4%, 3%, 2% e 1%, até a sétima geração e depois pode continuar por aí abaixo. De facto, o quinto bónus é o chamado saving bónus, quando nós acumulamos um determinado valor semanal no valor de 250 dólares de pagamento semanal, a empresa retira ainda mais, acrescenta, não, não retira, acrescenta mais 15% a esse valor e quando atinge o valor de 10 mil dólares a empresa poupa para nós, o que é bom porque nós não temos hábitos de poupar e quando atingir o valor de 10 mil dólares paga-nos esse valor num cheque. Quando terminar, depois de nos pagar esses 10 mil dólares, começa novamente a contar e quando atingir 10 mil dólares a empresa paga-nos novamente 10 mil dólares. O sexto bónus é o bónus por posição de ganhos, tem a ver com 1% da produção de pontos por pool, ou seja, a posição de ganhos da sua equipa ao atingir 20 mil pontos. E atenção, este 1% parece pouquinho, mas é um dos melhores bónus da empresa porque ele é pago a nível mundial da porcentagem de faturação da empresa em 70 países. E reparou que lá atrás disse que a empresa tinha faturado o ano passado cerca de 3 bilhões de reais, veja quanto é que é 1% disso. Depois temos o bónus de linha de pagamento, que é o 7º bónus, o 3º bónus é o bónus de avanço de título, nós temos uma carreira aqui na empresa, quando você avança no título dessa empresa para o próximo patamar também tem direito a um novo bónus e acrescenta mais porcentagem de pagamento às suas comissões. O Business Rewards é um bónus em que a empresa nos dá pontos por cada produto pago, comprado não só por nós, mas pela nossa equipa, e com esses mesmos pontos podemos ir a uma loja da própria empresa comprar grandes recompensas, nomeadamente celulares, aparelhagens, notebooks, etc, etc, que são trocados por pontos. E depois temos também, finalmente, o Lifestyle Perks, ou seja, que são descontos que nós temos dentro das nossas lojas da própria New Age também e de outras lojas que nós podemos adquirir produtos com desconto ou às vezes na totalidade grátis com os pontos que nós recebemos dos nossos pagamentos semanais. O período de qualificação na empresa da New Age é um plano semanal, é feito, começa todos os sábados à meia-noite e acaba às 23h59 da semana seguinte. O AutoEvio, cada empresa, portanto, roda ao sábado. A ativação mínima pode ser feita ou com compras suas ou com clientes na sua própria loja pessoal, em qualquer parte do mundo, não tem que ser no Brasil, e o mínimo são 20 pontos, que equivale aqui a um valor de aproximadamente entre 30 dólares a 249 dólares, portanto, perdão, 30 reais a 249 reais mensais. Temos ainda o nosso Power Ranking Academy. Na New Age você, na realidade, não está sozinho. Temos um sistema de treinamento semanal, um suporte contínuo, mentoria e acompanhamento, e temos ainda também dentro da nossa equipa, fora da empresa, o Projeto Aliança, em que nós temos um sistema interno que criamos para si, no qual é 100% grátis, e temos o nosso sistema de marketing digital, com milhares e milhares de ferramentas, de funis de vendas, etc, etc, páginas de captura totalmente grátis para si, através da nossa Academia de Marketing Digital. Temos também a nossa Escola de Líderes, todas as semanas, à terça-feira, que é completamente grátis para si, e temos também, completamente grátis para si também, a nossa Academia, a nossa Academia Online New Age, de perda de peso online, onde os resultados são fantásticos, e você, sem sair de sua casa, aprende a comer, a alimentar-se, e também, obviamente, a vender os produtos de peso da New Age. Então, como é que funciona o nosso modelo comercial? Nós temos clientes com assinatura, que são clientes recorrentes, que compram na nossa loja, neste caso, na sua loja, que irá ter direito. Temos também consumidores, são pessoas que fazem compras eventuais. Temos consultores, que fazem venda dos nossos produtos através de venda direta ou através de assinatura. E depois temos líderes, como é o meu caso, e aqueles que poderá ser o seu caso também, se assim o entender, que fazem desenvolvimento na equipa e desenvolvimento de pessoas criando de redes. Como começar, fale com a pessoa que o convidou, faça o seu cadastro, adquira o seu negócio, adquira o seu pacote de negócio e inicie o seu negócio. Seja parte da família New Age, estamos te esperando. New Age, realize os seus sonhos agora. Muito obrigado por esta breve atenção à minha apresentação. O meu nome é Paulo Gonçalves e seja através de mim ou da pessoa que o convidou, seja bem-vindo à New Age, se assim for o caso.